Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer aqui um videozinho de Codex, falar do Codex dessa semana. E, cara, me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Eu não esperava que o meta que viria dessa semana seria tão diferente, tão surpreendente mesmo. Porque a gente nunca teve uma parada dessa e, na verdade, é um completo posto. Então, já vou falar sobre isso. Antes, eu queria mostrar pra vocês o progresso da minha conta, porque essa semana, agora que se iniciou, assim, fez uma diferença enorme na minha conta, né? Como vocês sabem, eu já tinha pego a Batia e tal, né? Ali no banner dela. Eu decidi, como o aniversário só vem em julho, eu decidi dar mais uns tiros nela e acabei pegando... Eu não peguei a Batia, não peguei o BT-3 da Batia, peguei o BT-3 do Giles, tá ligado? Com um tirinho amarelo. Vocês lembram que eu atirei tudo no Anthony e tal, e eu não consegui pegá-lo. Aí eu atirei naquele banner que vieram quatro personagens, né? Se eu não me engano, é a Igol, a Uriel, a Rebeca e tem mais um, que agora eu não tô lembrado. E aí, tive a sorte grande de pegar a Igol. Então, assim, cara, ela é uma personagem muito, muito boa, muito forte, ela tá extremamente interessante no meta atual. Se a Victoria nova vier de fogo, né? Se um desses personagens novos vierem de fogo e ele vier puxado pra casas escuras, eu já tenho meio que a minha andada aí com a Igol, né? Então, consegui pegá-la, fiquei muito, muito feliz, porque ela é uma personagem muito boa. E hoje, eu peguei aquele premiação de 80 tiros, né? De 800 dias jogando. Então, peguei 10 tiros amarelo e decidi dar ali, assim, de maluco ali na Ingel, tá ligado? Dei 10 tiros ali de maluco na Ingel. E, cara, peguei. Eu peguei a personagem. Então, assim, né? Agora, oficialmente, meu time de trovão, meu elemento trovão, eu acho que é o mais forte da minha conta. Tirando a Eve e a... Li... Eu não lembro o nome dela. Ah, Yuan Shuang. É... Yin Shuang? Li Shuang? Não lembro. Tirando as duas, eu tenho todos os personagens. Então, cara, eu tô muito feliz, tá? Ela é uma atiradora muito boa e ainda tem uma conversão na sua habilidade ativa. E é, tipo, bem rápido, tá ligado? Não tem preventivo, mas, cara, já faz uma diferença do caraca. Já é um conversor a menos no time que eu preciso colocar. Então, eu tô muito, muito feliz. É porque eu peguei vários personagens em uma semana só. Aqui eu vou mostrar até o banner pra vocês. Aqui, ó. Eu queria... Eu poderia vir qualquer personagem aqui menos a Rebeca, porque a Rebeca já é BT-3. Se viesse uma BT-3 da Zara, eu tava aceitando. Se viesse uma BT-3 da Uriel, eu tava aceitando. E no meu caso, veio o I-Goal e eu tô muito feliz. Então, vamos falar aqui do Codex, tá ligado? Esse Codex, ele vem pra subverter muito do que é o Codex normalmente. Por quê? Geralmente, geralmente, os bosses de Codex, eles não recebem dano de penalidade. Geralmente, eles são imunes a esses danos, tá ligado? Tanto que, o pessoal fala aqui, por que a Victoria não é tão boa nos bosses? Não era tão boa, né? Agora, com o refinamento de equipamento, ela ficou muito boa. Por que que, por exemplo, o... Caraca, me fugiu o nome dele. Por que que o Nails não é muito bom lá no Codex, né? Por que que a Leona não é muito boa? Porque eles são personagens que... A força deles estão no DOT. A força deles estão nas penalidades. Nos seus debuffs. Que são debuffs que causam dano. O dano maior deles está ali, naquele debuff. E aí, nos bosses de Codex, geralmente, eles não recebem esses debuffs. Então, eles acabam ficando pra trás. Eles acabam servindo mais pra bosses do Abismo, da Pandora. Porque eles não são tão bons no Codex. E aí, veio o Anatoly, que é um personagem que, na sua passiva, eles recebem mais dano nos seus debuffs. Então, um dos DOTs vão causar mais dano no Anatoly. E isso é muito interessante. Porque traz um meta que nunca teve no Codex, sabe? Então, eu gostei muito dessa ideia aqui. Tá ligado? E, vamos falar um pouquinho dele aqui. Ele é um personagem de uma casa só. Porque ele é um auroriano, né? Boss Auroriano. Mas um Boss Auroriano pra quebrar aquele estigma de que bosses aurorianos são chatos. Eu gostei bastante dele. E ele vem junto com outro carinha, que é um soldado de Illumina. E vocês vão entender pra que ele serve. Porque, inicialmente, não faz muito sentido ter um outro cara junto com ele. Então, aqui tá falando, né? O dano de debuff do inimigo é significativamente aumentado. As unidades de Illumina, ou seja, os soldados, são imunes a danos de ataque direto. Ou seja, ele só recebe dano de debuff. E o dano sofrido pelas unidades de Illumina é passado para o líder. Então, todo dano que o soldado sofre é passado para a Nathalie. Só que, qual é o ponto? Ele é imune a dano normal. Ou seja, dano de combo, dano de golpe normal, dano de ativa não pega no soldado. Só pega no Anathalie. Só que os debuffs pegam no soldado. E como esse dano todo passa pro Anathalie. E o Codex, ele é focado, ele é bufado nas penalidades. O que você vai querer fazer é encher o Anathalie de penalidade. Encher o soldado de penalidade. E causar muito dano nesses bosses. Então, ele é bem interessante, tá ligado? Ele é bem diferente. Aqui você vai priorizar atiradores. Mas, principalmente, você vai priorizar personagens que tem penalidades. Ok? Continuando aqui, rapaziada. Eu vou mostrar a movimentação aqui do Anathalie, tá? É... Eu devo postar gameplay hoje mesmo. Eu ia postar no final de semana, só que eu queria fazer uns testes, né? Queria fazer uns testes com alguns personagens pra ver como é que eles sairiam nesse Codex. Eu tava na esperança de usar uns personagens diferentes. Essa é a realidade. Pois então. Como vocês viram, tem o Anathalie e o soldado ali embaixo. E temos dois portais. Vocês já sabem pra que esses portais servem, né? A gente vai utilizar isso aqui. Pra fazer um reposicionamento. Então, sempre que você puder correr pro portal e depois se reposicionar pra dar o combo. É a melhor opção, ok? A primeira movimentação do Anathalie, ele vai te dar um dano como se fosse um atirador normal, padrão. Esse Anathalie, ele é igualzinho a forma dele ao Roriano, ok? Então, ele só vai te dar um dano. Eu não vou me afastar muito não, pra vocês poderem ver, né? Vocês viram que o soldado, ele só deu um de dano nele, entendeu? Porque ele é imune a danos normais. Então, ele só vai levar dano de penalidades, ok? Ok, ele mandou ali o ataque dele. E o segundo ataque dele, que é o interessante aqui da gameplay, ele vai juntar você e o soldado. Eu deveria ter corrido pra longe do soldado, né? Pra vocês poderem ver. Mas ali, vocês viram que o soldado levou um de vida? Eu vou andar aqui rapidinho. Quero mostrar pra vocês ele juntando a gente. Ele vai dar outro golpe normal, né? De atirador. Ele não me alcançou. Agora eu vou correr pro outro lado do... Pro outro lado do campo. E aí vocês vão ver ele puxando os dois. E o interessante dessa jogada dele de puxar, é pra vocês tentarem deixá-lo os dois perto. Tanto a Natalie quanto o soldado, o mais perto, o mais próximo possível. Porque aí, você vai conseguir colocar penalidade nos dois. Então é bem interessante você tentar chegar o mais próximo possível da Natalie quando ele for puxar o soldado junto, ok? Mas a movimentação dele é bem simples. Você não vai se preocupar em morrer, sinceramente. Até com o Gaios, com sanidade baixa, eu consegui jogar contra o Natalie, então foi bem tranquilo, ok? Vamos falar aqui dos times. O primeiro time que eu utilizei foi o time de Trouro com o Ichivan. Nessa situação aqui, não tem nenhuma penalidade aqui que vá nos ajudar, mas eu precisava causar dano. E como esse boss é de uma casa só, eu preferi colocar a Touro, porque a Touro tem o equipamento dela que é extremamente roubado quando você usa com o Ichivan, né? Cada combo aumenta o dano de combo em 1,5% e o dano ao redor em 0,75%. Então isso aqui é absurdo com o Ichivan, porque cada combo que ela dá, ela se bufa. Então ela fica muito roubadinha. E aí, o único problema da Touro é que ela divide o dano com o soldado, mas se você se posicionar muito bem, você consegue dar dano nos dois. Principalmente se os dois estiverem um do lado do outro, você usa o combo lá, ela vai bater nos dois, porque ela também bate em área. Então, Touro e Ichivan são muito bons. Coloquei a Dantang, porque vocês sabem que ela causa muito dano, ela também é uma conversora muito interessante. Sem contar que ela também tem os golpes básicos dela extremamente fortes. Então, coloquei a Dantang, Teen 1 e Ace. No lugar da Teen 1, eu tava colocando outro DPS. Eu não tô lembrado qual DPS que era, tá ligado? Tava usando o Sinza, eu usei o Sinza, né? Porque ele quebra a defesa, então aumenta a possibilidade de dano que eu dava pro time. Só que com a conversão da Teen 1, eu causei mais dano, então acabou que eu tirei o Sinza desse time. O segundo time que eu utilizei foi o time de penalidade. Esse time aqui foi total penalidade. Leona, focado em Dot, no Dot dela. Uriel também tem aquele Dot dela de Ignite, o de Fogo. E a Batia, como a gente já comentou no vídeo de análise da personagem, ela aumenta, ela transforma as queimaduras em chamas. Ou seja, dá um dano de queimadura muito acima do padrão. Você causa muito mais dano com essa passiva da Batia. Então colocando a Leona e a Uriel juntos com a Batia, aumenta muito o dano. Não é à toa que eu peguei 3 milhões de dano com time de atirador, não é time de detonador. Então foi um dano bem alto, principalmente na parte do Dot. Coloquei a Fast Fire porque ela é uma atiradora muito forte e também porque o dano da chama que a Batia cria é baseado na média de ataque do time. Então, como a Leona é uma personagem 5 estrelas e ela não tem um ataque muito alto, eu preferi por colocar mais um DPS que tenha um ataque um pouquinho mais alto para intensificar ainda mais o dano da chama das personagens. Aqui muita gente utilizou também a Boom, como que é o nome dela? Eu entrei no jogo de novo, vou dar pausa aqui para vocês não ficarem esperando. Aqui, vou mostrar para vocês. Eu vi muita gente, eu vi os gringos testando esse time aqui, vou mostrar. Tirando aqui. Eles usaram esse time aqui, aqui e aqui, esses personagens aqui. Eu vi muitos gringos utilizando esse time aqui, porque todos eles aqui, todos eles tem o Burnie, se eu não me engano ele também tem. Eu não sei, mas o pessoal estava usando esse personagem nesse time aqui. Só que ele não estava causando muito dano. Eles trocaram a Johnny Boom e o Sok e o Beck para colocarem outros personagens e causavam mais dano. A minha teoria é que é por causa da passiva da Batia. Como eu falei para vocês, é o ataque médio do time. Então você colocar um time com muitos personagens que são 4 e 3 estrelas, o ataque deles, mesmo que você coloque no level máximo, o ataque deles não vai ser tão alto quanto o de um personagem 6 estrelas. Então diminui bastante o dano. Sem contar que o Boss, ele só acumula 5 stacks de DOT. Então não adianta de nada você encher seu time de DOT e, assim, não vai passar de 5. Se ele sofresse 5, 15, 20 DOTs, pô, aí valeria a pena. Mas não acontece. Então é muito melhor você preencher o time com outros personagens que aumentem o dano, o ataque da sua composição. O terceiro time que eu utilizei foi o time de Giles. Coloquei a vitória porque, como vocês sabem, o sangramento também causa mais dano. E o Giles, ele coloca envenenamento por causa da sanidade. Então, e como você bota envenenamento tanto em si mesmo quanto em todos os personagens, pega o envenenamento do Anatoly e pega o envenenamento do soldado. E aí se você conseguir juntar os dois, colocar envenenamento e sangramento, é um dano absurdo, sem contar também o dano do próprio Giles. Então aqui eu dei 2 milhões de dano. Não foi muito alto porque eu não sei jogar de Giles. É só por causa disso mesmo. Sem contar que o Giles, ele não causa dano de ataque normal, é de combo no Anatoly. Eu queria ter aumentado o dano disso aqui. Só que, cara, toda hora eu mato as miragens dele sem querer. Toda hora, toda hora. E aí no final, quando eu tenho que acumular dano nas miragens pra poder causar dano no Anatoly, eu não consigo. Aí é complicado. Então como eu não sei jogar direito com o Giles, esse campo é muito pequeno e eu mato as miragens dele sem querer. Porque eu só causei 2 milhões de dano nele com ele, mesmo com a BT3 do Giles. É complicado. Mas com a Victoria aqui, eu consegui controlar, dar mais dano com o ataque e habilidade ativa do Giles. Por conta da recomposição de sanidade que a Victoria traz. Lorelei e Faust estão aqui pra converter. O Taki é a mesma coisa. No lugar do Taki, eu coloquei outro. Eu coloquei a TN1, inclusive. Antes de colocar naquele primeiro time, eu coloquei a TN1 aqui. Mas o Taki causou mais dano. Então, deixei o Taki aqui mesmo. Tanto que o debuff dele acaba causando, aumentando o dano do Taki. Enfim, eu não consegui causar tanto dano quanto eu queria. Mas é uma composição muito boa, ok? É uma composição bem, bem, bem boa. Inclusive, eu não falei, mas aqui a minha Leona tava no level 5. Quando eu fiz esse time. Eu tenho que tentar de novo com o level 40 pra ver se eu intensifico um pouquinho o dano desse time. Mas a minha Leona tava no level 5 quando eu fiz esse time aqui. Eu usei esse time aqui. E por último, usei o time de Mia. Nesse time aqui, eu utilizei vários DPS. Ai, eu entrei de novo no jogo. Mas eu utilizei vários DPS diferentes pra ver o dano que eu iria causar. E a Mia foi o que causou mais dano, não tem jeito. A Mia é uma personagem muito, muito forte. Então, talvez se eu colocasse aqui aquela personagem que dá dano no escudo. Eu esqueci o nome dela. Se eu colocasse ela, talvez o meu dano aumentaria. Só que aí eu sentiria muita falta de conversor. Eu sou uma pessoa muito dependente de conversor, gente. Assim, é impressionante. Eu não consigo jogar sem. Os gringos conseguem fazer um time de 4 DPS e 5 conversor. E causam danos absurdos. Se eu fizer a mesma coisa, eu não vou jogar absolutamente nada. Eu sou muito ruim nisso. Eu não consigo. Então, é... Eu... Eu... Testei vários DPS aqui no lugar da Mia. Ok? Mas a Mia é muito forte. É muito poderosa. Ela junta o Qualilica. Deve ser muito bom. Mas aí eu teria que substituir aqui. Ou a Smoke. Ou a Carlin. Provavelmente substituiria a Carlin. Aí eu usaria o time assim. Tá ligado? É... Pra tentar causar o máximo de dano possível. E seria muito bom. Porque matei eu da escudo. A Lilica da escudo. Eu posso até tentar. Tá ligado? Tirar a Carlin. Colocar aqui a Lilica. Pra testar o dano que eu daria. Mas eu testei a Lilica. Eu testei a Mia. Eu testei o Charon. Eu testei o Joker também. Mas cara. O Joker como atirador. Causa menos dano do que a Mia. Ok. A Mia tem envenenamento de equipamento. A Mia tem level 80. Então claro que ela vai causar mais dano do que o Joker. Mas ainda assim o Joker. Eu fiz um jogo muito bom com ele. E ele causou menos dano do que a Mia. Foi muito, muito triste. E testei também o Nails. Gente. Mas infelizmente o Nails não foi tão bom aqui. Por mais que ele ainda traga. Um Dot muito poderoso na skill dele. E dê muito, muito, muito sangramento. E uma skill que acaba atingindo os dois personagens. Ele não teve um resultado tão bom. Talvez futuramente se eles lançarem um envenenamento de equipamento. Para os personagens de 4 estrelas. Ou um buffzinho maior dos personagens de 4 estrelas. Talvez dê para utilizá-lo. Também utilizei Lee King. E infelizmente também não consegui causar uma boa. Um bom dano com ele. Por mais que o debuff dele seja extremamente aumentado. E cause danos muito, muito altos. O fato do Lee King não dar golpe básico. E o fato do Lee King não ter combo. Quebra muitas pernas do personagem. Quebra muito, muito mesmo. E o dano do Dot dele não compensa. No dano que ele deixa de dar. Então foi bem triste. Ele não ter entrado nessas composições. Então talvez mais tarde eu teste esse time aqui. Para ver se eu causo mais dano. Se eu causo mais dano. E aí talvez eu mude o time aqui. Tente dar mais dano aqui com o Gaios. E tente esse time aqui de novo. Porque a Meliona não estava no seu potencial máximo. Coisas aqui que vocês podem utilizar. O time de Gaios. Eles não utilizaram. Os gringos não utilizaram esse time aqui. Eles utilizaram aquele time bem padrão mesmo. O time de Gaios com Geno. Com a Lucoa. Então eles utilizaram aquele time bem padrão. Filiz. Mas vocês sabem que eu não gosto muito. De utilizar esses times assim. Muito diferentões. Prefiro utilizar meu time full de fogo. Bonitão. Utilizar os personagens que eu não utilizo. Com tanta frequência. Como é o caso do Taki. Como é o caso aqui também da Leona. Então essa possibilidade de trazer dano maior. No debuff. E abrir o chance. Abrir o margem. Para a gente utilizar personagens que a gente não utiliza com tanta frequência. Me agrada muito. Eu gosto disso. Então eu não vou. É. Assim. Mais por gosto próprio mesmo. Utilizar um time com Geno. Com Lucoa. Que são personagens que eu utilizo o tempo inteiro. Sendo que eu posso utilizar outros personagens diferentes. Entendeu? Então. É. Preferir por utilizar esse time. Também utilizei aqui. I go. Eu ainda não sei utilizar muito bem a personagem. Não sei. Quais são os melhores lugares para utilizar. Ali. As casas escuras dela. Mas. Assim. Foi bem aproveitoso. Essa. Esse codex. Me digam o que vocês utilizaram. Me digam se vocês conseguiram utilizar o Nails aqui. De uma forma. Mais produtiva. Eu não consegui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu posso até testar aqui. O Nails. Também nesse primeiro time aqui. Tá ligado? Mas eu acho muito difícil. O Nails. Quatro estrelas. Passar uma. É. Uma Trouro. Que é um seis estrelas. Muito poderoso. Né. Sem contar que o dano da Trouro. A maior parte dele veio na ativa. Pra vocês terem uma ideia. Então. É isso. Valeu. Falou. E é nóis. E é nóis.